Fala pessoal! Tudo bom, beleza, beleza, deixa eu ver aqui se tá tudo em ordem, tá tudo em ordem, eu vou até desligar um pouco esse ventilador aqui porque tá o ventilador ligado aqui e o som vai começar a fazer barulho aqui no alto-falante. Bom, Control é um game de suspense, um dos jogos mais esquisitos que eu já joguei no Xbox, vai pra lá cachorrada. Eu já tô jogando há um tempinho, enfim, é um jogo que envolve coisa paranormal, envolve também aí poderes e tal, tem uma arma e blá blá blá, tá vendo? Eu nem lembro exatamente onde é que eu parei. Mas, eu vou, tá vendo? Eu sou essa mina. Ele tem uma pegada meio Resident Evil, né? Jogo de 2019. Vou até ver direitinho aqui minha missão porque eu tô meio perdido, faz uns dias que eu não jogo. Ah, eu já sei, eu já tinha que fazer ali a NSC Cooling Plants, deixa eu lembrar aqui a tira, mapinha, aqui eu faço, e aqui eu tenho meu poder, ó, viu? Então, vamos jogar, vamos lá, ver se o som tá legal aqui do jogo, vocês estão ouvindo bem aí? Então, vamos jogar, vamos lá, ver se o som tá legal aqui do jogo. Tá, tá bom. Vamos lá, então. Vamos ver se eu me recupero aqui porque faz uns diasinhos que eu não jogo. Ah, eu tenho que, eu tenho, agora eu tenho que consertar a NSC Energy Converters. Então, vamos lá, vamos pra cima aí, tem uns espíritos que aparecem e tal. Aqui eu posso, deixa eu ver se eu lembro, tá, eu posso levantar e jogar, tá vendo? Jogar nos outros lá, posso segurar, ó. Então, aqui se eu for, eu vou morrer, é que tá muito quente. Tem vários enigmas, né, então a gente precisa aprender, ó, para os cachorros não ficarem brincando aí. Deixa eu... Então, vamos me achar aqui, o que acontece se eu pegar isso e jogar lá, ó. Explode, ó, tem um negócio aqui, ó. Tá, tá? Tá. 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 O negócio dela que explodiu e pegou fogo Então eu tenho que descobrir Esse jogo é muito estranho Então é um jogo muito estranho Então é um joguinho assim legal Mas é um jogo... Deixa eu ver se eu consigo pegar um desses negócios aqui Então vamos andar Com certeza tem alguma coisa para fazer aqui Ahn... Tem tubos Mas esse barulho é o meu cachorro brincando Vamos descer, vamos dar uma avaliada aqui no ambiente Vamos ver se a gente consegue descobrir Se não eu vou voltar lá para cima no mapa Quando tem aqueles pontos de interrogação lá Que é onde está o Energy Converters Vamos dar uma vistoriada aqui Provavelmente eles deixam umas dicas aqui Ahn... É... não... Nada aqui muito interessante É o que eu já ouviu aqui Vamos lá... Vamos dar uma olhada no ambiente Vamos dar uma olhada no ambiente Porque normalmente tem algumas coisas por aí Ah lá... Vamos dar uma olhada no ambiente Vamos ver se é só a vida Vamos ver se é só a vida Vamos ver se é só a vida Vamos ver se é só a mulher Verso 0 Desassenção realmente Desenvolvido Animais Avelã! Avelã! A lugar em nosso lugar Tem uma mulher aqui que... Ih, fiquei presa que agora não! Então, eu vou tentar voltar... Porque tem mais coisa para fazer lá do outro lado. Eu vou voltar lá no... No control room. Vou botar lá no control room. Problema? Deixa eu ver aqui, cara. Viu? Power Plants. Esses mistérios... Opa! Ei, mas sempre velho... Cai muito, cara! Entendo porque que... O controle desconectou. Por que que o controle desconectou? Está tudo em ordem aqui. Estou recebendo normal. Vamos lá. Opa! Estão lutando ali. Eita porra, eita porra! Está rolando uma coisa aqui. Olha lá! Vai, olha! Onde está o controle desconectado? Eita para baixo! O que eles estão lutando ali, mano? Onde está o controle desconectado? Onde está o controle desconectado? Onde está o controle desconectado? Vamos lá! Não! 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 Vamos, Guerra! Vamos! Eita porra, tomei! Sai daqui! Nossa, to tomando, to tomando! Sai fora, sai fora! Tem um cara jogando um missile aqui! Tomei! Morreu, ele morreu! Onde eu vou voltar? Puta que parola, hein, velho! Puta que parola! Não, é lá mesmo! Só tem que ajustar a galerinha para vencer aqueles monstros lá! Eu tenho que me proteger um pouco mais agora! Tá rolando umas guerras! Olha lá! Vou me proteger um pouquinho mais! Vou jogar uns pneus aqui nesse cara! Eita porra, eu tenho aqui! Ah não, você é meu amigo! Verdinho é meu amigo! Comecei a atacar coisa aqui em você já! Nossa! Tem um cara com um missile aqui! Mano, quando ele joga! Não sei quem é! Não sei quem é! Vou esconder ele aqui, ó! Toma! 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 Tem quando vai essa guerra aqui, mano? Ecomo! Comausos! 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 Ecomo! Não, não! Ah! Seniors Supervisor! Matar o Senior Supervisor lá Vixe, tem uns alienígenas Toma a missão na cabeça Puta que parola, velho Vou morrer, eu preciso de vida Pior que pra pegar vida, eu preciso ir lá embaixo Olha lá, tá vendo aqueles negócios brilhando? Aqui não é vida Estou escondido aqui, mano Vou pegar vida, vou ter que descer Tudo isso aqui é vida Eu recupero Agora cadê os caras? Vamos lutar aqui embaixo agora Aqui, ó Tome missão na cabeça de novo Não sei nem de onde vem Cadê, cadê, cadê Acabou? Uff Caracoles, velho Onde eu tô aqui? Bizarro, olha os caras pendurados ali, ó Muito bem, se for aqui eu vou morrer Ah, eu vou morrer! Filha da puta Onde que eu vou voltar, mano? Vou ter que lutar tudo isso de novo Ah, quase estou comigo, não Ai, meu Deus Tudo de novo Espero que não tenha que lutar com todas as caras de novo Ficou, pelo amor de Deus Não, acho que agora está todo mundo morto Olha lá, não tem mais a gap Já passei dessa fase Vamos lá, vamos tentar chegar Aquele outro ponto lá do mato Aquele outro ponto lá do mato Então, está vendo? Tem que ir no... Opa, tem alguém ali, ó Eita porra, ai O cara está escondidinho aqui, maldito Agora fodeu Vai vir uns 30 em cima de mim agora Eu tenho que ir naquela sala ali Que eu já vi o Energy Converter Olha lá, tem um aqui, ó Meu Deus Tem um cara de míssel aí de novo Ixi, alienígena, mano Meu, meu controle está desconectando, mano Por que que isso está acontecendo? Deixa eu conectar essa merda aqui Pera aí Deixa eu pegar aqui a minha Deixa eu pegar isso aqui O controle está desconectando A bateria está fraca Está fraca essa merda Ixi, alienígena Ixi, alienígena Ixi, alienígena Ixi, alienígena Tem um aqui, ó Ó, ó Ó, ó Homem, morreu Eu tenho que ir para aquela sala lá dos Converters, ó Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é vida Deixa eu abrir aqui para ver Tá vendo? Aí aqui tem uns pods, né Que para... Tá vendo? Você pode carregar e tal Depois eu vejo isso Consertar os Energy Converters Então vamos aqui Aqui já é... Eita porra! Pelas costas, mano Filha da mãe Eu não gosto desse som Ok Aqui é terreno novo Puta! Que pariu! Que pariu! Pelas costas, velho! Eu preciso ferrar, mano Morreu, filho da puta! Olha a minha vida como é que tá agora Deixa eu ver se eu consigo pegar umas vidas aqui Aqui, ó Eu já tô cansado, hein, velho Que que tá acontecendo com essa piromba aí? Ele tá falando que eu tô jogando remotely Eu acho que é o... Aplicativo, mano Mas vamos lá Tendo problema com esse aplicativo aqui Vem aqui para pegar umas vidas Tem mais vidas aqui Não, vamos lá pro... Energy Converters O cara me deu duas cacetadas pelas costas, mano Vamos lá Vamos lá Aqui é... Tão vivos aqueles bichos Tome! Tome! Mano, é muita gente Toma! Que porra é essa, mano? Eu ganhei umas coisas aqui, ó Aqui é quando eu chego numa fase É tipo um checkpoint Eu faço essa macumba aí Tá vendo? E a sala dá uma limpada Bom! Energy Converters Aqui, eu preciso... Então vamos pra cá FACE! Oh! Mais um! Tome! Ali nem outro Pelo menos eu posso atirar a coisa nele Ok... Ok... Temos uma olhada do tempo mais cara, né? Deixa eu dar uma olhada do tempo com as bolas de carro Tá vendo? Tem um tirão em mim Tem um tirão em mim Tomei Oh, cacete Míssil na cabeça. Tem um cara que joga míssil, mano. Ok, eu não vou pegar primeiro essas vidas aqui, ó. Então, agora daqui, mano. Então, eu cheguei aqui. Tem um shelter aqui. Normalmente o shelter tem algumas coisas. É, são armas, né? Tem várias coisinhas aí que eu posso colocar. Na verdade, eu vou colocar aqui uma vida, mano. Esse aqui é da arma. Aqui, no Personal Mods. Health Recovery. Health Recovery. How do I use that? Muito bem, estou com a meia bomba de vida. Cara, esses barulhos de gente falando. Então, está do meu lado. Eita porra! Tomou, negão? Eita! Toma! Ah! Míssil na ca... Da onde que surge esses seres com míssel? Nem sei de onde veio, mano. Aqui, ó. Opa, eu já acabei conectando uma coisa ali que eu nem sabia. Tem um cara aqui, ó. Aqui, ó. Que parola, nossa. Então, agora... Eu tenho que começar a conectar esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Eu conectei esse aqui. Deixa eu ver do outro lado. Do outro lado não tem. Alguém caminhando. Olha lá. Eu já fiz um, tá vendo? Filha de uma puta. Eu estou na cabeça dos peão. Tem mais um ali atrás, ó. Olha lá. Filha de uma puta. Tem mais um ali atrás, ó. Toma. Tá vendo? Tem mais um pra conectar aqui, ó. Aí, onde é que tá? Tá aqui, ó. Conectado. Boa. Mais um. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é porta fechada. Fechada. Ali onde tem um outro, ó. Agora, onde é que é o outro, mano? Tem mais um, né? Tá vendo? Tá comenta. Peguei mais um mod aqui. Ah, beleza. Deixa eu ver. Então, agora tem que achar o terceiro. Ihhh. Eu vou cair aqui. Tem mais um pra conectar. Essa porta, tá fechada. É lá em cima. Como eu vou lá em cima? Já não sei. Tá vendo? Eu puxo esses dois, ó. Tem mais uma rampa lá em cima. Tem um elevador aqui? Ah, tem um elevador aqui. Não, isso não é um elevador. Uma rampa aqui. Ou será que é aqui? Ah, tem um aqui, ó. Agora, cadê? Ah, tem um aqui, ó. Diretor, override. Lift and turn the lockdown. Abriu essa porta aqui. Maintenance, NSC Control Room. Então, eu tenho que voltar lá onde eu tava. Pra entrar na outra sala agora. É, Maintenance Room. Eu passei por ela lá. Então, eu vou voltar. Eu não larguei todas as vidas aqui, ó. Eu não precisava. Aqui, ó. Eu vi alguma coisa aqui, ó. Maintenance Room. Central Maintenance. Eu acho que é aqui. Eu nunca vim aqui, não. Deve ser aqui. Vai ter uns alienígenas aí, ó. Abriu uma porta aqui, ó. Abriu uma porta aqui, ó. Não, aliado. O banheiro. Cara, esse jogo é muito estranho. É creepy. Outra porta aqui. Isso aqui é um vestiário. Tipo um vestiário. Vamos ver. Olha isso. Que porra é essa? Eu tô no lugar certo, mano. Maintenance NS Room. Lift the internal lockdown. Será que é aqui, mano? Collectables. Essas coisinhas só pra encherem, Luiz. Não tô escutando o negócio muito. Tem uma porta ali, ó. Não sei lá onde é que eu tô indo. Ah, aqui foi de onde eu vim. Foi. Cara. Acho que foi. Acho que eu só destranquei a porta. Pelo outro lado. Tem um negócio lá embaixo. Tem um negócio ali. Caminhando por aqui. Não. Não tem nada aqui de ruim. Tá uma porta fechada ali, ó. Será que eu consigo destrancar? Tá trancado. Opa. Report Warning. Essas coisinhas aqui, cara. É, não sumem em nada, né? Fica meio chato assim, cara. Tô maturando essas coisinhas. Tem mais coisa pra cá, ó. Tô só pra minha. Ah, ali foi onde eu... Aí gasta tudo. Launch efficiency, that's... São mais alguns... Alguns mods ali e tal. Então, vamos sair daqui porque não é aqui. Tá vendo? Essa sala é meio esquisita. Tem esse lado aqui pra cá. Tem um elevador aqui, mano. Tá vendo? Tá vendo? Mas... Estou indo pra longe. Não tô indo pro lugar onde eu deveria estar. Esse elevador, inclusive, tá bloqueado. Então, não. Vamos voltar lá. Porque o segredo tá pra lá. Tá vendo? Tá vendo? Não. Já passei por aqui. Vamos conseguir. Então. Lifting internal lockdown using the directoral override. Essa é a missão. É na NSC control room. Alguma coisa aqui. É aqui. Aqui são fast travels e tal, aqui é como se fosse um... Eita porra, que que é isso? Eu não consegui aqui. Ah, NSC control room. Ah, isso é pra cá. Então aqui eu vim. Energy control room. Eu já fiz isso aqui galera. Tô meio perdido pra descobrir o que que eu tenho que fazer. Tem alguém assistindo aí pra dar umas dicas. Eu vou ter que apelar. Ah, isso aqui ó. Já tá conectado lá né, o cabeção. Ok, vamos pensar. Ok. Passei. Ai, se eu entrar aqui eu morro. Deixa eu ver. Se eu entrar aqui eu morro. Se eu entrar aqui eu morro. Nossa, entrar aqui eu morro. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Então ele tá pedindo aqui até pra eu olhar o mapa, tá vendo? Mas eu já tô aqui no lugar do mapa, tá vendo? O mapa tá bem aqui ó. Ó. Caraca, quando você entala. Tem umas coisas lá em cima. Não é nada da missão. É só mais uma. Missão. Ah, tem umas outras missões aqui pra fazer. Colecionáveis. Então né. Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Então vamos dar uma olhada aqui. Pra ver. Porque eu preciso tentar descobrir isso aqui. Pera aí. Ah... Deixa eu ver aqui. Onde que é isso? Aqui também não... Deixa eu ver aqui. E pedir ajuda aos universitários. Isso eu já fiz. Estou pedindo ajuda aos universitários aqui. Para ver exatamente. E está vendo? Até o cara aqui que é o guia. Ele ficou meio perdido aqui. Está vendo? Vira aí. Onde é que você entrou aqui? Mostra para mim. É sério que é aí mesmo? Espera aí. Acho que tive aqui um... Acho que... Não sei se é aqui, né? Mas aquele elevador. Que estava travado. Será que ele abriu agora? Não é esse. Esse aqui é o shelter. O shelter é só... Para se proteger. Tinha um elevador aqui em algum lugar. Quando eu subi lá. Que estava travado. Tinha, cara. Por isso que eu acho que é um elevador. Aqui, ó. É aqui mesmo. Será que é aqui? Tem entrada de boa aqui, ó. O que é que é terreno? Ah lá, já vem os bichos, ó. Vou esconder aqui, porque esses caras tem uns lanchas-funguete. Pela cabeça. Ai, você tá aqui, mano? Tome! É mais negro aí. Eu não tô vendo. Respira, muita calma. Porque é alguma coisa aqui, ó. Tá, checkpoint. Abre tudo aqui. Abriu aquele elevador. Tá vendo? Aquele elevador lá daquela sala estranha, ó. É, vai mexer muita coisa aí. Muito bem. Já sei pra onde tem que ir, né? Então, o outro setor abriu agora. Falar com a Emily. Vamos voltar lá. A Emily, ela tá lá embaixo, nos outros andares. Então, vamos pegar o elevador aqui. A Emily, ela é tipo a guia aí do... Dá pra mexer esse elevador? Dá. Deixa eu ver. Então, eu vou lá na... Não, rapaz. No control room. Não sei se é no control room. Parece que eu vou falar com a Emily. Vai, filho. Eu já tô no control room, né? No outro andar lá. Eu sei, criança. Daqui a pouco, a hora da sua janta. Daqui a pouco, a hora não. Fica aí. Não se espreme aqui. Vamos ver onde é que eu tô. Eu já nem sei mesmo pra onde que eu tô. Vou descer aqui. Não, mas se eu descer, eu vou voltar onde eu tava, mano. Você tá ficando louco. Olha lá. Power plant no primeiro andar, control no segundo andar. Vamos voltar. Ih, perdi o elevador. Pegue. Tem um setor de manutenção, também. Ah, aqui é do setor de manutenção. É verdade, cara. Eu preciso sair daqui, dessa power plant, e pôr outro lugar pra falar com ela. Tem que ter aquele... Aquele lugar onde você viaja, mano. Ai, de novo! Que paroca, hein? Você é do bem ou do mal? Você é do bem, você é amigo. Esse aqui, ó. Que que é? Fast Travel. Central Executive. Agora, ela vai estar por aqui, ó. Falar com a Emily. Tá na boca. Tá aqui, ela aqui. Jessi, você fez isso. E você levantou o internal lockdown. Vamos falar. Escola, Emily. Fala. 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 They haven't opted. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created... The slides created... The slides created... Bad things happened. Came through. That's all she gets. é muito estranha essa história ela é meio que uma paranormal que está investigando dentro do prédio federal um trabalho que está sendo feito de um cientista é muito estranha essa história é uma viagem depois disso, a gente veio tentaram pegar a gente eu saquei eles saíram, Dylan eu deixei eles agentes de agentes de agentes de seu irmão sim ele acolhou ninguém acredita em mim eu só quero encontrar Dylan eu estou procurando ele desde o tempo o que aconteceu com a projector? o caso não foi feito por muito tempo eu não sei se algo ainda está lá você pode me dizer mais sobre esse ser que você encontrou? chato eu quero saber chama de polares igual uma estrela? é, agora vocês estão tentando achar uma justificativa que pode ajudar a explicar o seu resultado que pode ajudar a explicar os resultados de testes suas leituras são incríveis chato eu estou procurando por muito tempo eu encontrei dois matchs em Darlene's old classified files infelizmente eu não posso acessá-los além dos códigos de dados mas um foi P-6 referindo-se a primeira candidata para um diretor futuro futuro isso foi registrado anos atrás Dylan é isso Dylan? o outro match é sobre algo chamado Hedron que deve ser conectado com esses Hedron Resonance Amplifiers o que eu sei é que o Marshall foi para o setor de pesquisas para segurar a produção de HRA depois de seu primeiro ataque então o Marshall parece que o nosso melhor lead sobre Dylan eu preciso ir atrás dela como eu posso chegar no setor de pesquisas? use a minha carta de clave o setor de elevador vai te levar lá olha lá acessar o nível 3 Marshall é o próximo passo o que Emily me disse sobre o ordinário meus poderes estão conectados com as coisas no passado do Bureo eu estou tão perto com algo você sentiu isso? algo está vindo eles querem fazer um suspense mas não chega assim esse acessador nós fizemos turnos para vir para uma visita eu te ajudei você me enviou e quando o tempo eu vou vir a chamar vamos lá próxima fase diretor o override deixa eu só ver aqui as missões e pá e pá e pá as costumas hotline muito bem old boys club fine marshal research parapsicology não é nesse andar né onde? eu ouvi que o Hiss atacou o plano de poder traz muitas perguntas elas se comunicam? co-ordinando? o que é que o plano atrapalou isso? o plano de poder é grande confidencial não é necessário que o Hiss deixa eu colocar minhas habilidades aqui eu consegui eu consegui né isso ai tem mais um ponto de habilidade mas eu preciso de no mínimo dois então peraí 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 o que é que tá falando aí eles dizem que o novo diretor pode lançarem objetos em até 20 metros pôr nós nunca gravamos nenhuma distância esses caras porque aqui não é aqui research sarah parapsicology cad letras forner's chamber converters nesse mapa aqui tem um monte de coisa ali que não tá aberto ainda tá vendo então nesse mapa aqui tem um monte de coisa ali só que cara esse jogo às vezes eu tô jogando de teimosia porque ele me enche muito o saco que é uma história muito confusa e a jogabilidade não é tão boa é só eu tô o é o o o o o o o Oh! É que entendi, tem que ir pra lá mesmo. Find Marshal, who the fuck is Marshal? Oh, so calm. What the fuck are you talking about? Executive Affairs, Directing Office, Cafeteria, Communication Departments, Dead Letters. Cansei. Seguinte, vou parar um pouquinho com esse jogo. Vamos voltar pro Forza, que eu tenho um novo Forza lá pra jogar. E é isso, vou parar com esse vídeo e daqui uns minutinhos eu volto aí com Forza naquele novo mapa lá. Falou galera, deixa o like aí esse jogo. Tô tentando, mas o jogo é chato pra diabo. ... ... Chato!